Bem amigos do Dimensão News, horário do final da tarde, nós estamos no Embé, junto com a rua Nilza Godói, com a Alegrete. Nós tivemos aqui um acidente moto e carro, onde o elemento está sendo a vítima no caso, está sendo encaminhado pela ambulância agora para o hospital, para o centro de atendimento, né, 24 horas, nesse final de tarde, sexta-feira. Nós tivemos aqui o encontro da moto com aquele carro branco lá, que está, os senhores podem ver, ó, nós temos, então, portanto, este acidente de trânsito aqui. A Brigada Militar já se encontra no local, né, também a ambulância do município aqui de Embé, também passa por aqui a Guarda Municipal, Rua Alegrete, com a rua Avenida Nilza Godói. Finaleiro de tarde para você, portanto, no Embé, esses acontecimentos de trânsito, esses choques entre uma moto e um carro. Está sendo agora atendido pelo sistema de saúde e a Brigada Militar também, junto, atendendo a ocorrência para fazer o Bela. Nós estamos, então, portanto, registrando este acidente de trânsito aqui no município de Embé. Temperatura caiu para 18 graus, o tempo ainda é bom e, segundo a meteorologia, vai chover no Litoral Norte. Então, portanto, essas são as nossas imagens. Obrigado por vocês estarem junto conosco. Clique aí, acompanhe o Jornal Dimensão. Muito obrigado por você estar junto com a gente. Boa tarde.